Olá, o Assembleia Minuta está no ar. Durante a sessão plenária, o deputado Júlio Mendonça solicitou recuperação da MA-014, no trecho que liga as cidades de Viana e Matinha. O parlamentar também fez balanço positivo de mutirão de catarata e piterígio para mais de 500 pacientes na Baixada Maranhense. Ainda durante a sessão, o deputado Wellington do curso cobrou nomeação de aprovados em concurso público e criticou a Prefeitura de São Luís ao lamentar mais uma greve de ônibus na capital. A última greve dos rodoviários na Grande Ilha aconteceu há quase um ano e durou cinco dias. Ele pediu soluções. Outras notícias em nosso site, al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Tchau! Tchau!